Nunca soube mentir Ela vem bater E vai pedir Pra ficar Meu negócio é seguir O rastro de qualquer Paixão Bastou O sol se for Eu quero ser feliz Eu sou um sonhador Eternamente A sonhar Meu céu Tem limite Uma estrela Brilha que tem lugar Olha Que é o ar Constelação Usa Do bem sonar Brilha de ser Meu amor Enquanto Durar a ilusão Que eu vi brilhar Vi brilhar Vi brilhar Nos teus olhos Chega perto de mim Se enrola no meu cobertor Empresto O alto astral Para poder gravar Num disco voador O universo a rolar Meu céu Meu céu Tem limite Uma história a mais Brilha no teu olhar Olha que é luar Revelação Revelação Chega mais perto sim Brilha de ser Meu amor Enquanto Durar a ilusão Que eu vi brilhar Vi brilhar Vi brilhar Vi brilhar Nos teus olhos E um O O O O O O O O O Tchau, tchau Tchau